Ele é Michael Ortiz, DJ E para a mulher que o balão vai começar Tu não deu valor e agora vai se estrepar Porque sua amiga eu vou sarar Sua amiga eu vou sarar Porque sua amiga eu vou sarar Tu vai querer jogar Porque sua amiga eu vou sarar Melhor que ele não existe, tá? Não vê que não tem mulher, carralho Fora aqui 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 Esses caras estão brigando Fora aqui Música 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 O meu canto e eu viste aqui outro dia em meu silla O meu canto e eu viste aqui outro dia em meu silla O meu canto e eu viste aqui outro dia em meu silla O meu canto e eu viste aqui outro dia em meu silla O meu canto e eu viste aqui outro dia em meu silla O meu canto e eu viste aqui outro dia em meu silla O meu canto e eu viste aqui outro dia em meu silla O meu canto e eu viste aqui outro dia em meu silla Se inscreva no canal 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha com toda a vida na vida na tela E eu não sabes que tu é a 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 a... Que aí ao novo ver quê? Eu não sei quem é a 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 X... Tu passa a l Paraí, Com lesa Vê um nigo rap Sim, tá! Vê a noivisa, pago dinheiro mor rápido de la risa Hora de arte como Monalisa Eu vou para Italia, só vou para a prisa E aí, não é no Neto na lei Sinto ela, mas eu sou o rei Eu sei que está louca por conhecer As 50 sombra de gay Nadie se la vive como me la vivo E até se mujeres se parirão Tanto que critican e querem ser como eu Pero não é eu, mas não é eu Nadie se la vive como me la vivo E até se mujeres se parirão Tanto que critican e querem ser como eu Pero não é eu Não é eu, mas não é eu Nada, mas não é eu Se joke, eu viavo Você é desse jeito não era eu Não é eu, mas não é eu Fiquei triste quando me separei? Vocês acham que eu deixei de chupar uma xoxota Quando eu separei? Vocês acham que eu deixei de comer um cozinho Quando eu me separei? Sabe o que eu fiz? Fiz uma bosta É, tô peladão Peladão, aquele jeito, peladão Então vem de boca pra piranha Vem de boca pra piranha Então vem de boca pra piranha Eu sei que tu quer mulher Tá com disposição Só que as amel que tá de peça Os menor que tá trajadão Vai no pau de ladrão Vem no pau de ladrão Que isso, meu irmão? Vai no pau de ladrão Vem no pau de ladrão Vem no pau de ladrão Preguei a menina Vem no pau de ladrão Vem no pau de ladrão Puta que pariu Vê se Dave sai problema, viu? Atenção, atenção Odalisticamente para todas as odalísticas Ei, querida Essa é a hora e o momento, hein? Segue o balé Elas inventaram um novo movimento Que faz todo mundo perder a noção Vítimo quente para a mulher Ela dá pra vir sacudindo de montão A temperatura do corpo subindo Ela não para e ainda perde a postura Vai, puta, ele esticando Ai, caramba Ela quer se mexer na cintura Bumbum bate Bate, puta, ela desce agressiva com a puta Bumbum bate Bate, puta Ela quer se mexer na cintura Bumbum bate Bate, puta Ela desce agressiva com a puta Bumbum bate Bate, puta Ela desce agressiva com a puta Bumbum bate E lá vem ela com romance Coração bandido Nunca vai ter Dona Se aliança no dedo a cada dia da semana Uma que me arranha Ai, ai, ai Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor Mas as coisa mudou E eu troco tiro todo dia na semana Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor Mas as coisa mudou E eu troco tiro todo dia na semana Mas logo viu a tatuagem da aranha 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mucetinha, 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 Mucetinha Depois da Inglaterra, é lugar no dia Ela, ela é novinha e já tem 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 Obrigado.